Fim do canal, das viagens, do motorhome Todas as coisas possíveis que poderiam congelar Aparentemente estão congeladas Olha, eu tenho que confessar que eu tava extremamente ansioso Coisas que acontecem quando você tá vivendo Menos 10, menos 15, menos 20 graus Bom dia Do jeito mais real impossível A gente não fez nada ainda Além de acordar e acender as luzes Na verdade a gente fez A gente percebeu que tem várias coisas acontecendo nessa casa Depois dessa noite muito fria Todas as coisas possíveis que poderiam congelar Aparentemente estão congeladas As nossas janelas estão extremamente congeladas A nossa porta traseira tá congelada A gente não consegue abrir a porta O gás não tá saindo nos queimadores O inversor não liga porque a temperatura tá muito baixa O Léo ligou o carro agora Porque a gente precisa ligar o carro Pra ter certeza que ele vai funcionar Mas a gente teve a sensação assim Depois de perceber que tem várias coisas congeladas Que talvez o carro não ligasse Mas pelo menos isso aconteceu Então agora a gente tá aqui o que? Esperando um pouquinho pra esquentar o banco de baterias Pra gente poder ligar o inversor Porque o gás provavelmente a gente não vai conseguir usar hoje Então precisaremos da chaleira elétrica pra esquentar a água Pra começar a viver Afinal de contas a gente precisa do café pra começar a viver E olha o estado das nossas janelas Acho que nunca teve tão congelado assim A quantidade de água que tem aqui de gel A gente até consegue abrir Tá tudo branco lá fora Tá nevando um pouco Mas a janela que mais me impressionou foi essa lateral aqui Olha só Tá tudo branco É muito gelo Parece um freezer Quando a gente fica Com o freezer meio aberto De um dia pro outro assim Ele cria essa camada de gelo E aí Como a gente já mostrou inúmeras vezes pra vocês Não abre nada Fica tudo trancado Nós estamos aqui em Whitehorse E nós vamos ficar aqui mais uns dois ou três dias Mais ou menos Pra resolver algumas coisas que precisamos antes de seguir viagem Porque a estrada é longa Até a próxima cidade grande Que vai aparecer no nosso caminho Então tudo que precisamos resolver Precisa ser feito aqui A gente precisa ir no mercado A gente precisa de gás Tanto o gás pro aquecedor Como o gás da casa Precisamos abastecer o carro O que mais? Trocar um pneu Ih, esquecer de alguma coisa Lava roupa Lava roupa Precisamos urgentemente lavar roupa Que a gente não lavou lá no Alasca Iriamos, mas aí por causa da neve A gente achou melhor deixar pra depois Então precisamos lavar roupas E a gente sabe que vocês estão cheios de perguntas Querendo saber aí agora Como assim acabou O que vai acontecer Pra onde vocês vão Como é que vai ser a viagem Vão continuar viajando E por isso eu abri uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Pra pegar as principais dúvidas As principais curiosidades E a gente bater um papo Sobre o futuro do nosso projeto O futuro do canal O que vai acontecer daqui pra frente E antes de tudo A gente vai começar respondendo a pergunta do Jefferson Que na verdade não foi uma pergunta Ele fez esse desabafo aí Tipo Meu Deus, o que está acontecendo? Ele perguntou Fim do canal? Das viagens? Do motorhome? Por que não ir pra Europa? Então eu vou começar respondendo as duas primeiras Que eu acho que assim São as principais pra tranquilizar todo mundo O canal não acaba E as viagens também não acabam E antes da gente começar a falar sobre o futuro O que a gente vai fazer pra frente Tem umas perguntas sobre o Alasca Que eu acho que a gente precisa comentar Foi um momento muito especial pra gente Foi um período muito especial pro Alasca E a primeira pergunta de todas Sobre o Alasca Que não é bem sobre o Alasca Que eu quero responder É a da Cristiane Que ela perguntou se a neve ficou pra trás no Alasca Ou a gente continua pegando neve E a nossa situação hoje É o quê? Tá tudo branco ao nosso redor E a neve continua ainda Temos mais alguns lugares com neve pelo caminho Muito frio ainda pelo caminho Então é por isso que a gente precisa Aproveitar esse lugar aqui Que é uma cidade um pouquinho maior Pra poder se reestruturar Digamos assim Se reorganizar E aí então seguir viagem A gente vai descer nos próximos dias Sentido Vancouver E até a metade do caminho Mais ou menos É pra ter neve Se não tiver nevando Vai ter neve pelas cidades Pelas estradas Logo depois disso A temperatura melhora um pouco Então é bem provável Que a gente não veja neve Mas o frio continua Aproveitar quando a gente toma o nosso café Pra responder a pergunta da Emanuele Ela quer saber se já deu um aperto no coração A gente encerrar esse ciclo E imagino que deve estar passando um filme pela nossa cabeça E eu acho que essa é a melhor definição Quando a gente terminou essa jornada Que a gente se propôs lá no início Porque todo o processo de construção Começo da viagem Toda a nossa jornada foi sempre A gente tá indo pro Alasca Era meio que o norte Apesar do Alasca não ser o foco principal Ele era o rumo que a gente tava tomando, sabe? Então realmente passa um filme na cabeça A gente repensa tudo que a gente fez Todas as coisas que a gente viveu Porque a gente viveu muita coisa Num curto espaço de tempo Relativamente curto, assim E eu acho que a definição é bem essa A gente começa a pensar em tudo E é como se estivesse passando um filme na cabeça E a parte legal é que a gente tem vídeos De toda a nossa jornada Então às vezes quando dá saudade de alguma coisa Quando a gente não lembra muito bem de alguma coisa A gente tem os vídeos aqui Pra poder relembrar E querendo ou não Dar de certa forma um aperto no coração Porque a gente viveu muita coisa especial aqui A gente conheceu pessoas e lugares incríveis pelo caminho Mas é um ciclo que a gente sabia que ia terminar em algum momento E a gente começa também a pensar nos próximos projetos E isso aí traz uma sensação boa também Agora falar um pouquinho de números Que eu sei que vocês têm curiosidade A Joela me perguntou quantos dias a gente ficou no Alasca E se nós gostaríamos de ficar mais tempo Nós gostaríamos sim de ter ficado mais tempo A gente sabia que precisava sair de lá por vários motivos Pela questão do clima Que estava começando a ficar mais complicado E se a gente ficasse muito tempo lá Poderia chegar no ponto que nós não conseguiríamos sair As nevascas iam começar a acontecer com mais frequência Então a gente entendeu que era hora de ir embora A gente tinha planejado ficar três semanas lá E acabamos ficando 40 dias Porque a gente queria ter ficado mais tempo A gente foi ficando enquanto deu Enquanto a natureza permitiu Quando chegou no ponto que não dava mais Aí a gente decidiu que era hora de ir embora A gente precisava sair Mas acabamos ficando 40 dias E o Delis perguntou quantos quilômetros a gente rodou até o Alasca E a gente não lembra de cabeça o número A gente vai colocar aqui na tela Para vocês saberem É um número bem alto Mas dá para fazer isso numa quilometragem muito mais baixa Como a gente já mostrou inúmeras vezes para vocês A gente tenta viver a vida no lugar E visitar os lugares próximos nas cidades E aí isso acaba fazendo com que os números aumentem Se você botar no mapa e pesquisar do Ushuaia até a Colômbia Você consegue fazer o cálculo E depois você tem que somar do Panamá até o Alasca Porque você não consegue traçar esse trajeto inteiro Em razão de ter o Estreito de Daring ali no meio Entre a América do Sul e a América Central Então a gente precisou colocar o carro num navio Se você não estava aqui e não acompanhou esse processo Tem uma playlist aqui no canal Onde a gente mostra tudo o que aconteceu Para a gente cruzar da América do Sul para a América Central Então quando você faz a conta pelo Google Maps Somando a América do Sul e a América Central e a América do Norte O número vai ser bem mais baixo A quilometragem é bem mais baixa do que o que a gente realmente rodou Porque a gente vai fazendo zig-zag em alguns lugares Porque a gente está vivendo, né? Qualquer ida no mercado Qualquer coisa assim Vai aumentando a quilometragem Foram muitos quilômetros Muitos Muitos quilômetros Muitos tanques de diesel Muitos podcasts ouvidos Muitas músicas ouvidas Foram muitos quilômetros E falando em viver a vida do lugar Bora se arrumar Porque a gente tem muita coisa para resolver durante o dia E a gente vai levar vocês com a gente, é claro Vamos colocar de roupa Primeira coisa Porque temos que colocar várias camadas Para ter coragem de sair nessa temperatura que está hoje Então muito, 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 muito frio Parece que o frio vai acumulando de vários dias E vai ficando cada vez pior, entendeu? Mesmo que a temperatura esteja igual Ou até um pouco menos fria do que no dia anterior Parece que o negócio vai acumulando assim, sabe? Vai crescendo E a gente precisa focar hoje em resolver as tarefas da casa Porque são as coisas que estão mais pendentes Resolver as tarefas domésticas Eu estou aqui terminando de me arrumar Já venho o cabelo, maquiagem E eu vou trocar de roupa Enquanto isso eu vou lá fora fazer uns takes do lugar E mostrar para vocês Mas eu quero mostrar a situação que está a coisa por aqui O aquecedor está ligado ali porque, né? Está muito frio Então o aquecedor sempre ligado Mas as águas estão congeladas dentro dos galões Então eu coloquei aqui Porque como o calor sobe Eu pendurei elas no armário Para descongelar Para eu poder tirar o restinho de água que tem aqui E colocar nos galões que estão mais cheios Porque no fim, o que acontece? Todos os galões ficam assim, ó Um pouco da água líquida E um pouco da água sólida em gelo, né? Então a gente acabou abrindo vários galões E agora eu preciso derreter esses aqui Para colocar aqui Coisas que acontecem quando você está vivendo Menos 10, menos 15, menos 20 graus Tirei meu pijão, mas sigo confortável Usando as minhas peças da Insider Eu estou aqui com a minha Tech T-Shirt Que é sempre a primeira peça que eu coloco em todos os meus looks E quando eu não faço isso O resultado não é muito legal Se você assistiu o último vídeo Você sabe do que eu estou falando A Tech T-Shirt é uma peça super versátil E que não precisa ser passada Tem regulação térmica Tem ação anti-odor Não desbota Ela é perfeita para usar Embaixo de todas as outras camadas Que eu vou colocar por cima ainda Para aguentar esse frio absurdo Que a gente está vivendo E estou usando a minha Easy Leg Que eu fiquei apaixonada Depois que eu experimentei Inclusive, a minha sogra vai trazer para mim Um shorts desse mesmo modelo Motion shorts Que eu preciso experimentar E também mais uma Easy Leg De outra cor Porque, assim, eu sou um tanto quanto Viciada nas peças da Insider Por isso eu preciso lembrar você Que a Black Friday está acabando São as últimas horas de Black Friday Hoje é dia 23 Amanhã, dia 24 É o dia oficial de Black Friday E é a última oportunidade Para você aproveitar as super ofertas Os melhores preços do ano Em todo o site da Insider E usando o nosso cupom Live5BF Os descontos podem chegar até 40% E ainda tem frete grátis Em qualquer compra Então esse é o momento Para você finalizar as suas compras Sabe aquelas peças Que você estava namorando Há muito tempo? Essa é a hora de você comprar Aproveita os descontos de Black Friday Se eu fosse você Eu vou dar uma sugestão Específica para as mulheres Experimenta o Wingsuit Que é a minha peça favorita Eu tenho ele no preto Eu tenho ele no off-white Sempre me perguntam Da onde é a blusa que eu estou usando Quando eu estou vestindo um Wingsuit E eu já garanti algumas outras cores É porque realmente é uma peça Muito gostosa de usar Muito confortável Dá para eu usar É muito bonita Não, é sério, gente Eu juro para vocês Que todas as vezes que eu uso Alguém me pergunta de onde é Então aproveita as ofertas de Black Friday E depois que você comprar as suas peças Manda para a gente o que você está achando E quais as suas peças favoritas Da Insider também A minha, se você ainda não descobriu Além da Tech T-Shirt É a cueca E se você voltar a alguns vídeos Você também vai descobrir porquê Não esquece que a gente vai deixar Aqui na descrição O link e o cupom Para você aproveitar Os melhores preços do ano na Insider E o frete grátis Em qualquer compra Que é uma grande vantagem Agora eu vou colocar As minhas próximas camadas Para a gente poder sair de casa Eu já coloquei duas meias Vou colocar a bota Colocar o que mais? Cachecol O gorro está lá na frente Luvas Algo mais E o casaco que está lá na frente Muitas camadas Porque está frio Ai, nem sei Está muito frio lá fora? Está bem frio Muito, muito, muito frio Eu acho que não está pior que ontem Mas está perto Está perto Eu não sei A temperatura não está tão baixa Quanto a gente já pegou Inclusive no Alasca Mas parece mais frio Do lado de fora Acho que é porque não tem sol Está em dia nublado Mas geralmente os dias do sol São os dias mais frios Então, só que aí A gente sai no sol E aí fica melhor Porque daí pega O calor do sol Acaba esquentando um pouco Apesar de estar muito frio Fica assim Confortável Vamos dizer assim Ficar do lado de fora Mas quando não tem sol Não sei Parece que o frio É mais doído Mais castigado É E agora também Vou terminar de vestir Vou botar um moletom E botar a jaqueta Para a gente resolver Tudo que tem que resolver hoje Mas eu quero aproveitar Para responder A pergunta Da Gabi da Fonte Ela perguntou Se depois dessa experiência A gente moraria Num lugar com um inverno Tão rigoroso E a gente estava falando Esses dias atrás Sobre isso, né? Super Super Porque a partir do momento Que você tem as roupas Apropriadas Então a gente foi Aos poucos investindo Em algumas pecinhas Que a gente precisaria, né? A gente já sabia Que isso ia acontecer E quando você tem As roupas adequadas E quando você tem A estrutura adequada É bem tranquilo A neve não chegou A incomodar É chato Porque a gente tem Que tirar a neve Do painel do carro E tal Ah, mas isso é de boa Mas assim Nossa, a gente chegou A conclusão Que a gente super Moraria num lugar com neve Porque no motorhome A gente está achando Tranquilo e confortável Dentro, né? Do cenário que a gente tem Mas numa casa Que tem toda a estrutura Preparada Para aguentar a neve Para aguentar o frio Seria super legal Olha, quem sabe um dia, né? A gente não sabe Que vai ser o futuro Então quem sabe um dia É que é bem isso A gente ficou pensando assim Pô, se com os desconfortos De estar morando Dentro de um carro Que não foi preparado Para suportar Esse inverno todo Né? Essas temperaturas tão baixas E a gente se vira Sabe? Consegue se adaptar Imagina numa casa Que tem aquecimento Que tem um chuveiro Que não vai parar de funcionar Que as tubulações Não vão congelar Seria muito mais de boa E tem a parte bonita Da moto É, é verdade Que é muito bonito Essa, assim Eu acho que O que compensou Todos os perrengues Com o motorhome Foi a beleza da neve Imagina eu morando numa casa Mesmo, né? No dia a dia A rotina e tal Que eu acho que deve ser Um pouco puxada Um pouco diferente Mas eu acho que seria possível Cara, é tão frio lá fora Que o rosto fica meio dormente É muito esquisito O teu rosto tá vermelho? Tá vermelho, né? Por isso a gente não pode Ficar tanto tempo fora Quando a temperatura cai demais Por mais que a gente Esteja utilizando luva Meia, tênis Algumas partes do rosto Ficam pra fora, né? Ficam expostas E isso pode gerar Um problema bem sério Assim, bem grave Então a gente tem que Ficar um tempo fora Depois vai pra algum lugar Aquecido E aí a gente não tem nenhum problema Não, na época morria Pegou morria, lembra? Não tinha isso Ó, podcast E é isso que eu desliguei Pra não aproveitar O trabalho do Léo Com o carro Pra fazer a pergunta da Luana Se sentiram inseguros Em algum momento De estragar algo no carro Pelo frio extremo? Olha, eu tenho que confessar Que eu tava Extremamente ansioso Em relação a isso Porque a gente tá pegando Um carro que foi fabricado No Brasil Onde não tem essas temperaturas E por mais que seja Um veículo europeu Que a marca é europeia E lá tem essas temperaturas Os carros Eles são construídos Conforme as necessidades De cada lugar, né? E no Brasil A gente não precisa Que funcione a menos 20 graus Exatamente Mas mesmo em noites Muito frias O carro pegou Que era a minha maior preocupação O carro não ligar de manhã Então mesmo quando a gente pegou Ali antes da fronteira A menos 19 A sensação deve ter chegado ali Perto de uns menos 25 Como a gente comentou com vocês O carro de manhã Eu bati a chave Ele pegou Então eu fiquei realmente impressionado Com a robustez desse carro aqui Assim Parabéns Iveco Vocês fizeram um carro Que é um Bah, é um guerreiro, tá? Pra atravessar tudo Que a gente atravessou Então sim Esse receio sempre existe Mas graças a Deus Não aconteceu nada demais A gente só teve um pneu furado Rasgado Rasgado Na rodovia É legal falar que Não foi só furado Porque senão daria pra consertar Isso Foi rasgado Rasgado mesmo Provavelmente pelas baixas temperaturas Ele deve ter pego alguma pedra Alguma coisa O que faz parte Mas de resto sim Aguentou muito bem Então bora fazer o que primeiro? Encher o tanque? Encher o tanque Porque estamos Inclusive alimentar o carro Não tá na reserva Mas tem pouco combustível Vamos bora pro posto Vamos mostrar por aí Aqui no Canadá A gente volta pro sistema métrico Como a gente já comentou com vocês E aqui a gente tá pagando 2 dólares e 9 centavos Canadenses por litro Nos Estados Unidos tá um pouco mais barato E faz tempo que eu não sei Como é que estão os preços no Brasil Então contem pra gente aí Como é que estão os preços Se aqui tá mais caro Ou mais barato Que a maioria dos postos aí no Brasil Eu autorizei só 100 dólares E acho que não vai ser suficiente Aqui eu botei 100 dólares Mas esqueci que aqui é canadense Aí eu tenho que botar mais Eu acho Congelou? Segura pra aí Ah, tá congelado Deixa eu ver como é que tá aqui Foi 100 pra ir até aí Mais uns 70 dólares Mas aí eu tenho que Colocar A pistola de novo na bomba Aí ele vai Imprimir o recibo E aí uma vez que eu tenho o recibo Eu posso Abastecer de novo Terminei de abastecer E dessa segunda vez Eu não utilizei todos os 75 dólares Que eu tinha colocado como calção Como a gente comentou com vocês Esse valor aí não necessariamente É o que vai ser cobrado Se a gente colocar menos combustível Calma, calma Você não sabe ser blogueira Eu tenho que focar Oi meninas Então aqui dá pra ver Que foi cobrado só 49,25 Que é o que tá na bomba lá Então por mais que a gente tenha autorizado Um valor maior A gente só vai cobrar realmente O que a gente usar Eu queria mostrar o lugar por cima pra vocês Que deve estar bem bonito Mas a gente não consegue voar o drone aqui Porque atrás dessa cadeia de montanhas aqui Fica o aeroporto de Whitehorse E a cidade é pequena Então tudo fica muito próximo do aeroporto E aí fica bloqueado A gente não consegue sobreviver Por segurança Obviamente Pois é, esse setor aqui todo Não tinha antes Quando a gente saiu daqui Calendário do advento da Kimber É legal, né? Quantos kits vamos levar? Dois, talvez? Acho que tá bom, né? Aqui diferente dos Estados Unidos Onde a gente encontrava kits de dois e quatro Tem kits de três E aí tá saindo Vinte e cinco dólares canadenses Por três Como a Fábio falou mais cedo O nosso gás parou de funcionar Provavelmente congelou O gás, quando a temperatura tá muito baixa Comprime E aí ele pode acabar Não tendo pressão suficiente Pra chegar nos queimadores Então pode acontecer, infelizmente Não imaginei que isso aconteceria Mas aconteceu Então a gente se rendeu E vai almoçar um McDonald's Faz tempo que a gente não come fast food E faz tempo que a gente não come um McDonald's Tem um aqui perto Então vamos lá E os restaurantes aqui Eles são mais caros A gente até pensou Em procurar um restaurante Mas são mais caros A gente não sabe exatamente os horários E como é que funciona Então vamos pelo mais prático Conhecido Em cliques rosas E a gente provavelmente Vai pegar o lanche do McDonald's E comer em casa E é mais confortável C'est la vie Já que estamos no Canadá Não é mesmo? Ah, é verdade Muito francois Ok, legal Beer, German beer Oh, that's awesome Where are you from? Brazil I am All the way from this Yeah Yeah, we drove all the way You're kidding! Yeah, we just came From Alaska now We headed to Alaska And then we're going Back down No, I'm from Metronome Just in case you wanted to Yeah, thank you so much That's so nice My wife and I Our Mr. and Mrs. Yukon Is here Oh, okay That's so nice And I don't think I got any Most of you I'm going in my car I got some nice pins for you Okay I'll just run over there Thank you When a gente fala que as pessoas param a gente São gentis Chegou um monte de coisa Chegou um monte de pins do Canadá Ah, que legal Olha só que legal Esses aqui, quando a gente fizer o churrasco com a galera do Apoia-se A gente vai dar A gente vai dar pra galera A gente distribui pro pessoal É Aí ele deu dois que são do medalhão Que são mais bonitos Olha só que bonita Aí ele deu uma bandeira do Canadá Um calendário e uma revista da Alaska Highway Ele e a esposa dele fizeram 66 anos de casado Há poucos dias Aí ele falou que eles foram comemorar em uma Hot Springs Que tem aqui perto Ele falou que a gente tem que ir porque é muito bonito Eu não tenho coragem É, mas agora eu acho que tá muito frio E os dois são senhor e senhora Yukon de 2023 Eu não sei exatamente o que isso significa Mas é legal Mr. and Mrs. Yukon Agora eu vou lá pegar comida Vai que eu tô com fome Ele tava perguntando pro Leo O que a gente tava fazendo aqui De onde é que a gente era A gente falou que era do Brasil E ele perguntou Tá, mas vocês vieram do Brasil até aqui E o Leo falou que sim E aí explicou que nós fomos até o Alaska E agora nós estamos voltando Então aproveitar pra falar pra vocês Que nós estamos voltando do Alaska Mas o que exatamente isso quer dizer? Isso é uma das coisas que mais questionaram a gente Na caixinha que eu abri E também nos comentários dos últimos vídeos Que nós postamos aqui no canal A Clarinha falou que ela ficou muito emocionada Com a gente no Alaska Mas e agora? Que vocês não podem ficar sem vídeos Vocês não irão ficar sem vídeos Eu acho que essa é a parte mais importante Que a gente precisa responder Nesse vídeo Que o canal não termina aqui A gente tem muita coisa pra compartilhar com vocês A nossa jornada Ela não termina no Alaska A nossa jornada vai muito além do Alaska E a gente quer que vocês sigam Além do Alaska Com a gente também E a Daiane perguntou Se nós vamos continuar viajando de motorhome Se sim, por onde? E sim, a nossa viagem Continua de motorhome Por mais alguns meses ainda A gente tem alguns meses de motorhome Pelos Estados Unidos A gente vai cruzar o Canadá Vai até Vancouver E de Vancouver A gente cruza a fronteira pra Seattle E aí a gente começa a descer A costa oeste dos Estados Unidos Essa é a pergunta do Beto Ele perguntou se a gente ia descer pela costa leste Ou pela costa oeste A gente vai descer pela costa oeste O cabelo fica tão bonito, né? Depois da touca Depois de usar a touca Até porque tá precisando cortar, né? Além, né? De usar a touca tem isso Agora a gente vai comer Porque estamos com fome Já devidamente empacotados de novo Porque a gente vai lavar roupa agora Mas eu preciso comentar Que já é noite É uma coisa muito bizarra São sete horas agora? São seis horas agora São seis? Seis horas E é noite A gente não se acostuma Não serve turnos Mas pelo menos agora Não tá escurecendo as quatro e meia Já é um ponto positivo Porque por quatro e meia Começar a ficar escuro E complica, né? Ligar todos os apetrechos Vou tentar ligar a GoPro Se ela vai funcionar Caramba, a GoPro Ou ela Três minutos depois Eu apertar o botão Eu não sei se é o frio O que que é Ou se ela tá chegando na Validade Na validade dela Pra quem pergunta A gente tem uma Hero 8 Então já é uma câmera Relativamente antiga Mas como vocês veem as imagens aí As imagens são boas Mas acho que a gente já Júdio é demais Júdio é demais Júdio é demais Júdio é demais, ó Que estrada é longa 200 metros? É sério isso? É sério Tem um aviso De que tem uma ladra Que vem aqui E tem vários avisos Pra você não deixar as roupas Sem supervisão Sem supervisão Enquanto aquece as turbinas Do avião Eu vou trocadinha Nessas lavanderias As máquinas funcionam com moedas E aí em todas elas Tem uma máquina Pra gente poder fazer troco Então aqui tá a máquina Aí é só a gente Colocar a nota aqui E aí as moedas caem E aí as moedas caem nessa parte de baixo E aí do lado sempre tem uma máquina de sabão E aí é 2 dólares por um pacote Normalmente é um pacote pequeno Você perguntou como é que é né Consegue ver que é diferente a cor Tem o dourado e o prateado Olha só Tipo se eu cantar pra botar uma moeda aqui ó Ela fica pra fora Tá vendo a diferença? Olha só 1, 2, 3, 50 Fiquei de cara Com a engenhosidade desse Ó Esse aqui dá pra ver um pouquinho melhor As cores são diferentes Tá vendo? Aí tem duas que são Cor prata E as outras são cores Douradas Que daí Batem com as cores da moeda Se eu botar esse aqui Aí trava né Eu demorei pra entender isso Aquele dia que a gente veio Pela primeira vez aqui E aí custa 3,50 a cada máquina Dá pra aproveitar Que a gente vai ficar aqui Esperando a nossa roupa lavar Pra responder algumas dúvidas Sobre o nosso roteiro ainda Pelos Estados Unidos A gente vai descer Até São Francisco E essa foi a pergunta do Júnior Ele quis saber se a gente Vai passar por São Francisco Os pais do Léo também Não encontrar a gente É por isso que a gente tem Uma data pra chegar Até São Francisco E a gente tem que acelerar As coisas por aqui Até por causa do frio né Juntar útil ao agradável E a Mi perguntou Se a gente vai passar o Natal No Brasil E não Infelizmente A gente não vai poder Ir pro Brasil no Natal Pela questão do custo A gente descartou Essa possibilidade Então os pais do Léo Estão vindo encontrar a gente Um dia antes do aniversário dele E vão ficar com a gente Até o dia 24 de dezembro Então a gente vai passar o Natal Com eles A véspera de Natal Pelo menos E a Mariana perguntou Onde a gente pretende Passar a virada do ano E a gente não sabe Porque a gente se despede deles No dia 24 de dezembro Em Las Vegas A gente vai fazer a rota Entre São Francisco Los Angeles E Las Vegas com eles E aí depois A gente não sabe exatamente Pra onde vai E onde estará Na virada do ano O que a gente sabe É que depois de Las Vegas A gente volta Pra região de Los Angeles Pra ir pro Pier De Santa Mônica Começar a Rota 66 E dali A gente parte então Pra cruzar os Estados Unidos Começando pela Rota 66 E de Chicago Que vai ser o fim Da Rota 66 Pra gente A gente cruza Até a Flórida Que é de onde Nós vamos despachar O Motorhome A Luana perguntou Quando a gente chega Em Orlando Diz que quer conhecer a gente Tem vários seguidores Dessa região Mandando mensagem Muitos brusquenses Inclusive Mas a gente não sabe Exatamente a data Que a gente sabe Que vai ser lá Entre Fevereiro e Março Que a gente vai estar Em Orlando Nessa coisa aí De despachar o Motorhome E se preparar Pra voltar pra América do Sul E assim eu já respondo A pergunta do Chase In The Fund Perguntou O que a gente pretende Fazer com o Motorhome Se dá pra vender por aqui Ou precisa trazer pro Brasil A burocracia Pra gente vender Nos Estados Unidos Ou no Canadá Seria muito complexa Existem algumas alternativas Existiriam algumas formas Mas a gente acha Mais viável Principalmente porque A gente precisa Dar baixa no carro Dentro No Detran Precisa fazer os trâmites Todos certinhos Pra não ficar Nenhuma pendência A gente então Vai despachar o Motorhome De volta da Flórida Até a Argentina Que é um porto Um pouco melhor O mais perto Que a gente tem do Brasil E que é um pouquinho Mais tranquilo Pra fazer essa rota No Brasil A burocracia é muito grande Então as empresas Que fazem esses transportes Acabam nem cogitando Enviar direto pro Brasil São raros os casos Que você vê De pessoas que despacharam O Motorhome pro Brasil Então a gente vai despachar Pra Argentina E aí sim A gente voa Dos Estados Unidos Pra Argentina Pra buscar o Motorhome E volta dirigindo Até Santa Catarina Mas isso vai acontecer Lá pra Abril A gente só vai voltar Pra América do Sul Em Abril Quando a gente buscar O Motorhome E aí a gente volta Dirigindo pro Brasil Então estaremos no Brasil Provavelmente No final de Abril A Fábio fui pra casa Pra gravar alguns conteúdos Eu fiquei aqui Já coloquei as roupas Pra secar Enquanto isso Eu já tô organizando Os arquivos Pro próximo vídeo Pra ir adiantando as coisas Mas eu vou aproveitar Que como a Fábio comentou A respeito da venda O Motorhome Sempre que a gente fala Toca nesse assunto Surgem muitas perguntas Assim como a da Samara Que perguntou Se a gente vai vender O Motorhome E sim Desde que a gente comprou a van A gente já sabia Que em algum momento Isso iria acontecer E aí eu vou emendar Já com a pergunta Da Kerlin Ross Que perguntou O porquê Que a gente decidiu Vender o Motorhome Quando a gente pensou Em construir o Motorhome Pra atravessar a América inteira A gente pensou Num projeto com início Meio e fim Então sempre ficou Muito claro pra gente Que o Motorhome Seria a nossa casa Por um período E que depois ele faria Parte da história De outras pessoas A gente criou Muitas memórias legais ali Foi uma aventura Incrível que a gente viveu E sem sombra de dúvidas Essa casa vai ficar Guardada Na nossa memória Sempre pro resto Das nossas vidas Mas com os próximos planos Que a gente tem pela frente Não faz sentido Ficar com esse Motorhome Tanto pela questão financeira Que pra gente é um valor alto Pra deixar parado E a outra questão É que a gente quer viver Outras coisas Que não necessariamente Envolvem o Motorhome Então não tem por que A gente manter Eu acho que ele vai ser Muito mais útil Criando memórias Pra outras pessoas Então se você estiver interessado Lá no final de abril Início de maio A gente deve estar colocando O Motorhome à venda Pode ficar tranquilo Que a gente vai colocar Todas as informações Assim que for o momento Tanto aqui no YouTube Como lá no Instagram Então continua acompanhando A nossa jornada Que assim que a gente tiver Essas informações A gente vai estar passando pra vocês Terminamos de lavar as roupas Já são 10 horas da noite A gente está bem cansado Eu terminei de passar os arquivos A Fábio está terminando De editar um rios E assim que ela terminar A gente vai pro lugar Onde vamos passar a noite hoje E aí amanhã A gente continua as tarefas Que tem pra fazer Banho tomado Cabelo lavado Tava precisando lavar o cabelo E eu queria aproveitar Pra comentar rapidinho Coisas aleatórias da vida Mas que eu sei que são úteis Pra algumas pessoas Eu comprei um micro secador de cabelo É o menor secador de cabelo Que eu vi E ele tem uma potência muito boa Ele tem 1.200 watts de potência E ele é super pequeno Ele cabe na minha mão O que eu achei legal É que ele dobra Então ele é muito prático pra guardar E ele vem até um bico pequenininho E um difusor Proporcional ao tamanho dele Muito legal Eu comprei no Canadá Antes da gente ir pra essa temporada De frio no Alasca Porque eu tava preocupada De ficar de cabelo molhado no frio Não ia ser muito legal Então eu fui atrás de um secador de cabelo E achei esse aqui Achei ótimo Comprei numa ponta de estoque Que eu sei que vão perguntar E a marca dele é Gen Nunca ouvi falar Mas ele tá funcionando muito bem Achei muito bom Uma boa dica Enquanto eu faço meu chá E me preparo pra dormir Eu queria compartilhar com vocês Acho que é a principal dúvida A coisa que mais perguntaram pra gente É qual é o próximo continente Pra onde a gente vai depois E muita gente perguntou Se a gente vai despachar o motorhome pra Europa Como o Leo falou O nosso próximo projeto Não vai ser com o motorhome A gente vai vender o motorhome no Brasil A nossa ideia é ficar no Brasil Uns 45 dias mais ou menos Só o tempo realmente De organizar a venda do motorhome E também preparar o nosso próximo projeto Quem acompanha as lives E acompanha a gente no Instagram Provavelmente já sabe Que o nosso próximo projeto É voltar a fazer um mochilão pela Ásia Por isso também Nós estamos vendendo o motorhome Porque a nossa próxima viagem Não vai ser de motorhome Vai ser de mochila Mas vocês vão acompanhar tudo isso Nos próximos vídeos A gente vai compartilhar com vocês A nossa rota ainda pelos Estados Unidos Como a gente comentou Tem muita coisa pra acontecer por aqui ainda Depois a gente vai compartilhar O despacho do motorhome pra América do Sul Depois o nosso retorno pro Brasil Os preparativos A organização Pra gente viver essa nova fase Esse novo projeto Que na verdade Quem acompanha desde o começo sabe Que é a retomada Do primeiro projeto Que a gente teve Então tudo isso Vocês vão acompanhar Vão viver com a gente Aqui no canal E é claro A gente vai compartilhar Toda a nossa viagem pela Ásia Também com vocês A gente já falou Que uma das coisas Que mais traz satisfação pra gente É compartilhar o nosso conteúdo E saber que as pessoas Estão viajando com a gente Então a gente quer muito levar vocês Pra Ásia Japão Coreia Tailândia Vietnã Camboja E tem muita coisa pra acontecer E pra você não perder nada Você se inscreve no canal E ativa as notificações E você viaja com a gente Por onde a gente for Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar De saber O que nós vamos fazer Nos próximos meses Qual é o futuro Do nosso projeto Qual é o nosso futuro E que vocês gostem De acompanhar também A gente se vê então No próximo vídeo Tchau